Olá, galerinha do YouTube, tudo bem? Eu estou bem, espero que você, Guto Lago, também esteja bem, com a graça de Deus. Se você ainda não me conhece, deixa eu me apresentar. Meu nome é Leila Matos, sejam bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós vamos aprender essa linda flor aqui, pipoca ou flor do campo, como você preferir chamá-la, tá? Gasta bem pouquinho barbante, ela fica bem delicada, bem gostosa de fazer. Estou com muitas ideias para trazer diversos passo a passo utilizando esta flor. Então, meus amores, vou utilizar sobrinhas de fio, tá? Todos os fios que eu estou usando aqui são dos barbantes soberano, parceiros aqui do canal. E eu vou estar trabalhando todos no fio 6. Se você quiser trabalhar com um fio de espessura mais fina, pode trabalhar também, que fica muito bonito. E com a espessura mais grossa também, vai ficar um trabalho mais pesado, mas também fica muito bonito. Vou trabalhar com a minha agulha 3,5 e uma tesoura para o arremate. É só isso que você vai precisar. Então, já deixa o like, não esquece de deixar o seu comentário e no final dessa aula, compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais. E se ainda não der inscrito no canal, clique no botão se inscrever, deixe o sininho ativado e bora fazer crochê comigo. Vamos começar a aula? Nós vamos começar pelo miolo. Eu estou usando esse multicolo verde aqui, ó. Vamos começar com o anel mágico, tá? Eu vou fazer o anel mágico de apenas um dedinho. Não vou fazer assim como nós fomos com os três ou quatro dedos. Eu vou fazer apenas um dedinho, porque são poucos pontos, tá bom? Então, ó, coloquei aqui no meu dedo, tá vendo? Vim aqui com o meu fio aqui por baixo, ó. Com o meu fio aqui, tá vendo? E vou puxar o fio maior aqui. Bem simples de fazer. Agora, eu vou subir três correntinhas equivalente a um ponto alto. Uma, duas, três. Vou fazer mais uma corrente equivalente ao espaço. Então, aqui eu tenho quatro correntinhas. Laço a agulha e vou trabalhar aqui agora um ponto alto. Faço agora uma correntinha, laço a agulha e vou trabalhar aqui no mesmo espacinho aqui, dentro do meu anel mágico, mais um ponto alto. Uma correntinha e mais um ponto alto. Nós vamos fazer isso por oito vezes. Aqui nós já estamos com quatro, porque aqui já equivale a um ponto. Então, quatro. Aí, nós vamos sempre ajustando, tá? Ó, cinco, seis, sete e oito. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete e oito. E fiz uma correntinha aqui pra finalizar. Aí, eu puxo bem o meu fio, pra ele ficar bem apertadinho, bem fechadinho. Aí, eu vou aqui na terceira correntinha. E vou introduzir a minha agulha e fechar com ponto baixíssimo. Fechei com ponto baixíssimo, dou uma puxadinha e vou cortar o meu fio. Então, o meu miolinho já está pronto. Eu estou fazendo o miolo na mesma cor do square, mas você poderia fazer o miolo de outra cor também, que ficaria muito bonito também, tá? Ó, tá bem aqui. Agora, eu vou pegar o meu fio branco. Vamos começar a fazer as pétalas. Vou dar a laçadinha aqui na minha agulha. Se você quiser amarrar o fio, pode amarrar, tá? Aí, em qualquer um desses espaços de uma correntinha, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo pra prender o meu fio. Se você quiser amarrar, dar o seu nó, pode dar o seu nó. Então, aqui agora, eu vou fazer três correntinhas equivalente ao meu primeiro ponto. E vou fazer aqui dentro mais quatro pontos altos. Então, um, dois, três, e quatro. Confere. Com as três correntinhas, fiquei com cinco pontinhos. Aí, eu puxo aqui assim, ó. Vou voltar aqui na terceira correntinha aqui, ó. Bem aqui. Vou pegar esse fio, tá vendo? E vou puxar ele aqui. Puxei. Ficou uma pipoquinha, tá vendo? Agora, eu faço uma, duas, três correntinhas. Feito três correntinhas, laço a agulha. No próximo espaço, eu vou fazer cinco pontos altos. Então, um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Aí, eu puxo aqui, ó. Tá vendo? Aí, eu vou voltar aqui no primeiro ponto, ó. Nesse primeiro ponto, puxei. Aí, essa laçada aqui desse ponto que eu afrouxei ela um pouquinho, puxo aqui. Ó. E já está pronta a minha pipoquinha. Aí, eu faço uma, duas, três correntinhas. Vou pro próximo espaço e faço a mesma coisa. Vou fazer mais uma com vocês. Uma... Dois pontos altos. Três pontos altos. Quatro pontos altos. E cinco pontos altos. Feito isso... Aí, eu dei uma afrouxadinha aqui, que fica mais fácil pra eu fazer, tá? Introduz a minha agulha aqui no primeiro ponto. Vou puxar o meu fio aqui, ó. Já vou ajustando ele na agulha, tá vendo? Ajustei, já puxo. Aperto. Minha pipoquinha tá pronta. Aí, eu faço três correntinhas. Uma, duas, três. Feito três correntinhas, vai pro próximo espaço e faço cinco pontos altos. Eu vou fazer mais uma aqui com vocês, pra não restar dúvida. Tá bom? Então, vamos lá? Então, um... Dois... Três... Quatro... E cinco. Feito os cinco pontos, volto aqui no primeiro ponto, ó. Venho aqui, pego meu fio e puxo. Aí, eu acerto aqui, deixo bem justinho. Aí, uma, duas, três. Laço a agulha, vou pro próximo espaço e faço a mesma coisa. Confere? Aqui, nós já estamos com quatro pétalas. Falta mais quatro ainda. Vou finalizar aqui as minhas quatro. E pra finalizar a carreira, eu volto com vocês. Então, bora lá. Bora crochetar comigo. Prontinho, ó. Fiz todas as pétalas, agora eu vou finalizar. Fiz aqui as minhas três correntinhas, as últimas, né? Aí, tá vendo esse pontinho aqui, onde nós fizemos aqui a pipoquinha primeiro, ó? Você vai introduzir sua agulha aqui assim, ó. Ó. Introduziu. Puxou o fio. Opa. Enroscou? Não tem problema. Vai de novo, ó. Introduziu. Puxou o fio. Fechou. Dá mais um pontinho. Corta o fio. Puxa bem, pra depois você fazer os seus arremates, tá? E agora, nós vamos fazer o square em volta da nossa pipoquinha. Já estou aqui com o meu fio verde na agulha, do mesmo jeito, tá? Aí, aqui, em cada espacinho desse aqui, agora nós vamos trabalhar. Então, eu vou introduzir aqui nessa... Nesse espacinho. Se você quiser amarrar o seu fio e subir três correntinhas, fique à vontade. Dei a laçada na agulha, eu vou vir aqui e vou fazer um ponto baixíssimo. Pronto. Aí, eu puxo bem o meu fio, já jogo ele pra cá, pra ir fazendo aqui o meu acabamento. E vou fazer três correntinhas. Duas e três. Laço a agulha e aqui dentro eu faço mais dois pontos altos. Um e dois. Então, eu fiquei agora com um total de três pontos altos. Duas correntinhas. Vou pro próximo espaço e vou trabalhar um leque. Vou fazer três pontos altos, duas correntinhas e três pontos altos no mesmo local. Aí, eu faço duas correntinhas, vou para o próximo espaço e faço três pontos altos. Um, dois e três. Então, você vai repetir isso que nós fizemos aqui, ó. Acabei de fazer esse, aí eu vou fazer duas correntinhas, vou pro próximo espaço e vou trabalhar um leque. Acabei o leque? Duas correntinhas, eu pro próximo espaço e trabalho um bloquinho de três pontos altos. Nós vamos ficar com um total aqui de quatro leques e quatro bloquinhos de três pontos altos. Vou dar a volta aqui na minha flor. Pra finalizar, eu volto com vocês. Prontinho, meus amores. Como eu falei pra vocês, eu fiquei com quatro leques. Ó, um aqui, dois, três e quatro. Quatro bloquinhos de três pontos altos. Um, dois, três e quatro. Pra finalizar, vamos fazer da seguinte maneira. Uma correntinha apenas, não vamos fazer duas. Aí, eu venho aqui, uma, duas, três. Na terceira correntinha, introduzo a minha agulha e puxo um ponto baixíssimo. Corto meu fio e está pronta a minha flor do campo ou flor pipoquinha em crochê. Olha só, que belezinha que ficou. Dá pra fazer bastante trabalho aí, né? Então, eu vou trazer bastante trabalho pra vocês com essa linda flor aqui. Amei confeccioná-la. Amei mais ainda trazer o passo a passo pra vocês. Eu espero que a aula tenha sido... Que você tenha compreendido bem a aula. Gostou? Deixa o like. Compartilha esse conteúdo. E já faz bastante florzinhas dessa aí. Que a gente vai ter jogo de banheiro, jogo de cozinha e outros trabalhinhos mais. Então, bora vir. Bora vir crochetar comigo. Um beijo. Fique com Deus. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.